Facebook, fanpage, página de fan, no topo, você deve estar dando risada e perguntando para si mesmo, é como isso, né, você já deve ter entrado no Google, fazendo alguma pesquisa e lá você vai encontrar alguma fanpage, alguma página de fan do Facebook ali na primeira página do Google, né, seja na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição, e isso daí é muito bom para quem tem uma fanpage e usa ela para vender produtos, porque frequentemente tem gente entrando no Google e pesquisando por determinado produto que você vende e o trabalho que você faça, e como fazer isso para essa fanpage ficar na primeira página do Google ou do Facebook, quando você digita ali na barra de pesquisa do Facebook, você vai encontrar algumas páginas ali, né, com um determinado assunto que você digitou ali na barra de pesquisa, e isso é muito bom, porque sempre a pessoa vai entrar na primeira que ele vê, e como fazer isso, né, existe um SEO, né, para isso acontecer, existe o SEO da página, e nós vamos, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo, trazer essa dica maravilhosa para você, né, mas eu vou deixar aqui, desse lado aqui, nesse canto superior do vídeo aqui, um outro vídeo meu aí, ensinando fazer uma fanpage, né, ensinando como criar uma fanpage, aí você curte esse vídeo, compartilhe, mas não esqueça, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, né, nas suas redes sociais, e também se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Dica em Dinheiro, e nós vamos sempre estar trazendo aí informações valiosas para você, ok? Olá pessoal, estamos aqui em um dos meus perfis do Facebook, e eu quero mostrar para você agora, né, como você configurar sua página, qual configuração que você tem que fazer, as mais precisas para você alcançar o topo, as primeiras posições nas barras de pesquisa, então vamos lá, eu quero mostrar para você o seguinte, vamos fazer uma busca aqui por bolo no pote, bolo no pote, e aqui você já vai ver que aparece aqui bolo no pote, bolo no pote, e aqui tem as opções, e aqui tem as opções aqui, em que que você está buscando, em marquee plástica, ou publicação, ou pessoas, ou fotos, ou vídeo, página, locais, grupos, ou aplicativos, e tem mais, né, então vamos aqui em página, nós estamos buscando em página, e aqui aparece bolo no pote, já aparece aqui, nós vemos que com essa palavra chave que nós digitamos aqui, aparece quatro páginas aqui, preste bem atenção, olha, uma página com 6.600 curtidas, 5.600, 10.000 curtidas, e uma com 810 curtidas, né, agora eu quero, vamos entrar aqui nessa página, que está na primeira posição, vamos abrir o link em outra janela, e aqui estamos, né, e vamos ver o sobre dessa página, e aqui eu quero mostrar para você, ó, não tem nada sobre a descrição da página, não tem nada, aqui nós temos apenas dois links, links, né, é, aqui na, 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 na página sobre da página, né, nós temos apenas dois links, e aqui a categoria da página, só isso, né, então, essa página, ela tá, ela tá na primeira posição, porque ela deve ter, ela tem muitas curtidas aí, e deve postar com frequência, né, então o Facebook também, é, ele olha muito para isso aí, você postar, fazer postagem com frequência no Facebook, é muito importante, né, é, mas não tem nada, outra coisa aqui, olha, vamos na, 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 foto do perfil, também não tem descrição, aqui tem que ter uma descrição também, não tem descrição, ok, aqui tem que ter uma descrição, ela fica aqui, né, quando você abre a foto, fica aqui, aqui, isso é muito importante para o SEO da página, vamos na foto capa, também, vamos abrir a foto capa, também não tem descrição, ok, então você veja aí, que a página não tem configuração nenhuma, o que que eu quero dizer com isso, você pode fazer uma página, você, você trabalha aí com bolo no pote, pode fazer uma página bolo no pote, fazer as configuração de SEO, tudo certinho, e você vai estar na primeira página, aí, ok, então, vamos voltar aqui, deixa eu fechar essa, vamos voltar aqui na segunda, vamos abrir em outra janela também, quero mostrar rapidinho para você aqui, vamos aqui no sobre, aqui, nós temos apenas sobre, é, receita sobre, confeitarias e salgado, é, aqui tem quase uma descrição, mas falta aqui a palavra mais importante, que é a palavra chave, que é essa aqui, ó, bolo no pote, ele podia ter colocado aqui, bolo no pote, receita sobre, confeitarias e salgados e etc, aí sim, ficava uma descrição, né, mas não tem, também, vamos ver a foto capa, a foto do perfil, também não tem, vamos ver a foto capa, também não tem, feito isso, vamos nessa outra página aqui, vamos lá no sobre, que tem uma descrição aqui, vamos ver como que é essa descrição, né, vou aqui clicar em ver mais, olha aqui, ó, você tá vendo a palavra chave aqui, bolo no pote, e aqui tá o bolo no pote, a descrição, a a palavra chave aqui, tá numa posição errada, no caso, ela tinha que ser aqui, ó, no lugar de encomenda aqui, ele tinha que pôr a bolo no pote, aí colocava ponto, encomendas, e aí colocava o endereço, o endereço dele, que ele tá colocando aqui, mas tá no lugar errado, mas mesmo assim, essa página tem 10 mil curtidas, então, isso é muito, ela tem uma descrição, tá errada, tá, mas ela tem uma descrição, né, ela já tem, ela, ela, e ela tem muitas curtidas, ela tá aí na terceira posição, né, então, mas vamos olhar aqui, a capa também, dela, também não tem nada, a foto do perfil, e a capa também, como você pode ver, não tem nada, né, voltando, aqui, essa, quarta página, aqui, vamos ver, também não tem nada, não tem descrição nenhuma, né, só tem categoria da página, aqui, produto, serviço, né, não tem mais nada, é, descrição de foto, perfil, também não tem, descrição de foto, descrição de foto, capa, também, não tem, então, veja aí, que não tem descrição, outra coisa muito importante, na, 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 na página, vamos aqui, em publicação, uma coisa muito importante, é você manter publicação, você, tem um diagrama, é, publicação todo dia, ou, de dois em dois dias, isso, daí, ajuda muito, a página, aqui, essa, daqui, foi publicado, tem uma publicação, dia 9 de julho, a última publicação, pelo jeito, a última publicação, dia 9 de julho, né, então, hoje, é 19 de julho, tá com 10 dias, que, teve uma publicação, nela, então, isso é muito ruim, você, tem que ter, uma publicação frequente, em sua página, tá, eu quero mostrar, para você, aqui, como você, fazer essa descrição, no vídeo, que, eu tenho, aqui, é, aqui no YouTube, eu vou deixar o link, aí, na descrição, ele já está, aqui, no, no cartão, aqui, do lado, esquerdo, aqui, mas, vou deixar o link, na descrição, também, para você, saber, como fazer, como criar, uma página, aí, uma página que vende, então, essa página, aqui, é minha, essa página, ela está parada, porque, ela deu um problema, de, o Facebook, deu uma travada, nela, e, ela está parada, esses dias, por uns dias, mas, veja bem, ó, se você, for aqui, no sobre, dessa página, você, vai ver, aqui, que, ela tem, uma descrição, aqui, ou, a palavra-chave, dela, é, quero emagrecer, ela, tem, uma descrição, aqui, ó, e, no primeiro parágrafo, que é a primeira palavra, é a palavra-chave, é isso aqui, que você tem que fazer, e, colocar essa palavra-chave, pelo menos, duas vezes, aqui, nessa descrição, pelo menos, duas vezes, você coloca, essa palavra-chave, ok, e, aqui, também, ó, na foto, do perfil, você, olhando a foto, do perfil, aqui, também, aqui, também, tem uma descrição, e, e, a palavra-chave, sempre, no primeiro parágrafo, aqui, no início, né, na foto, capa, também, tem uma descrição, e, tá aqui, ó, no início, ok, esse vídeo, foi bom, para você, se esse vídeo, foi bom, para você, dá um like, e, deixa, o seu comentário, não esqueça, compartilhe o vídeo, aí, deixe seus comentários, se inscreva no canal, também, ajuda, nós, somar, aí, mais pessoas, no nosso canal, ok, tenha muito sucesso,